Fala meu povo, minha pova, agora vai, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal, agradeço desde já por vocês terem clicado no vídeo e tá assistindo Hoje é um vídeo meio, meio rapidão, eu tô meio, meio, fiquei meio triste na realidade Não triste, triste na realidade porque eu tô vendendo, acabei de vender meu Playstation 5, né? E vai ser complicado achar outro porque não tem mais pra vender E feliz porque eu paguei nele exatamente Infelizmente, eu, depois eu mostro, eu faço outro vídeo, exatamente de onde eu comprei Foi num site aí Eu paguei exatamente R$4.270 Aí um rapaz, que ele já me conhecia Ele sabia que eu tinha conseguido um Playstation 5 Eu vendi por R$4.000, não, R$6.950 Cara, eu me perguntei, será que eu vendo, não vendo? Eu falei, meu, sabe uma coisa, é quase R$2.000, galera Olha aqui, ó Eu coloquei até, eu tinha colocado num site de compra e venda, só no LX Então já vou abrir o jogo, só pra sentir menos como que tava o O clima aqui do Playstation 5, se tinha algum anunciado aqui, quanto que eu não sei, ó Tá aí, ó, meu videogame tá aqui E o valor que eu não sei Só o cara não vai ficar bravo porque eu paguei R$4.200, porque também tem na nota fiscal ali quanto que eu paguei, né? Então não importa O importante é que eu pedi R$6.950 com o joguinho O cara vai vir aí, vou filmar também Não sei se ele vai deixar, mas eu vou filmar, filme escondido também E vamos ver, né, galera? E vamos ficar ligado também Se tem que ficar esperto, né? Com essas vendas aí, se o cara trazem dinheiro, depósito Então tem que ficar ligado aí Se o dinheiro cai mesmo na conta, se vai tá lá na minha conta Pegar dinheiro falso que tá foda pra caramba E tô triste e feliz, né, galera? Triste porque eu não vou conseguir outro no momento Tem muita gente procurando E feliz também que eu ganhei dois pau, galera Pelo amor de Deus, não tinha como eu não vendia, né? No joguinho eu paguei R$299,00 E aqui R$4.270,00 Então lucra aí quase de R$2.000,00 Acabei vendendo, vamos ver Ele falou que vem em meio dia Aguardar ele aí Depois eu filmo ele lá embaixo Vou levar o videogame lá embaixo pra ele dar uma olhada Diz ele que é pro patrão dele Pro filho do patrão Também, tá meio esquisito também O papo aí, vamos ver, galera Falou, valeu, segue o vídeo aí Vamos chegando aí A informação que eu tive Ele é o dono aqui da Ele que cuida aqui do shopping Pra sociedade aí Ele que é o cabeção aqui Ele tá do lado da Boticário, tá aqui O Brasil é o vídeo aqui Vamos ver esse cara, é tudo isso mesmo Vamos entrar aqui É eu aqui, galera Vamos ver Acabei de mandar uma mensagem pra ele aí Que eu já cheguei Então vamos ver Filmar meio escondido Às vezes o cara não quer que filma, né Vamos ver, mas vou dar um jeito de filmar escondido Tô aqui na administração aqui do Catuaí O cara é quente, velho Nem é ele que tá comprando Tá comprando pro dono O dono pediu pra ele achar o videogame Ele tá comprando pro dono Esse que é o gerente desse setor aqui Do Catuaí Shop Ele tá comprando pro dono Pro filho do dono Sete pau, galera É minha esposa Eu vou desligando lá Tá É um botãozinho maiorzinho assim Na parte preta assim Só apertar uma vez Você sabe que é o meu, pessoal Tá Vou ajudar você a desligar aí Caraca, galera O cara comprou Oi Fecha aqui Tá Galera, olha aí Tem os dados aqui Do meu banco Mas ele comprou, velho Pagou o que tinha que pagar Também tem dinheiro pra caramba Meu Deus do céu